Professor, recentemente ocorreu aqui na UFPB um encontro de estudantes indígenas e um dos aspectos abordados foi a falta de políticas para garantir a permanência deles na instituição. Como você avalia a situação das políticas para a permanência de estudantes negros e indígenas na UFPB? Como a gente pôde observar no próprio encontro, essas políticas são muito precárias e sem planejamento. A UFPB se abriu à entrada de estudantes negros e indígenas, mas muito mais como quem responde a uma demanda externa do que como quem planeja e propõe por si mesmo enquanto instituição essa política. A gente viu inúmeras queixas dos estudantes a respeito do processo de entrada, a respeito das garantias e dos auxílios que eles deveriam ter para se manter na universidade e a respeito de coisas básicas mesmo como um tratamento digno a partir de funcionários e gestores da universidade, as suas demandas. Então a UFPB tem pecado e ela tem deixado de realizar um bom trabalho, um trabalho de excelência nesse caso. Ela apenas responde a pressões, como quem está apagando incêndios, mas ela não tem proposto uma política, ela não tem proposto inclusive uma agenda para sentar e dialogar com os estudantes indígenas e negros sobre a sua permanência na universidade e sobre os conflitos e os dilemas que essa permanência envolve. Sobre a necessidade desse público e que é um público que tem que ser analisado e observado a partir de um ponto de vista específico, pois suas necessidades são específicas também. Então a gente tem uma situação de falta de diálogo e de falta de comprometimento com o projeto propositivo de inclusão dos estudantes indígenas e afro-brasileiros na universidade. Pelo menos no nosso caso aqui. Não é o caso de outras instituições, como a gente pode ver durante o evento. Mas, de qualquer maneira, os desafios são imensos e é preciso superar essa fase de precariedade e entrar mesmo numa agenda propositiva para a gestão da permanência desses anúncios.